Música 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 Felipe Quem é o Caio? E aí Caio? É nóis hein? Vamos nessa? Tá tremendo, faz assim com a mamão Ô louco Fica na bunda, desse jeito Fica assim, fica assim Vai chegar uma certa hora que eu vou te bater aqui O que você faz? Abre o braço As pernas continuam na bunda? Abre o braço e relaxa, irmão Beleza, só curtida aí Pode levantar, cara Bate 5 aí Vamos se ver daqui a pouco, valeu Vai, Zaca Música 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 Vamos ali para aqui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Belezeira, parabéns pelo seu salto, bem-vindo ao mundo da queda livre, skydive Boituva é nóis! Olha o palco cara, valeu beijo aí, valeu! Olha o pessoal que show de bola mano! Pra fechar a tarde mesmo!